Mas meu nome é Camila, eu sou comando da gente, cabe o preso de saber disso, né? É, eu não sei quem que é Camila, eu não vou mentir. Vou ter que matar vocês. Que? Oxe, pera aí porra, eu não pedi pra você tirar a máscara, não é a minha filha, o capacete. Não, 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 coloca esse capacete de novo, eu sou humilde, tô enxergando aqui, qual que é esse aí, ruivo? É, Juliette aqui tá tampando, fi. Tu tá falando certo ou tá brincando? Não, tá brincando, né? Pera aí, moça. Infelizmente, é, vou ter que matar. Não, 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 tá brincando ou não? Ah não, ah não, ah não. Tá brincando ou não? Fala a verdade, ô Mika. Vambora gagadas, vambora gagadas, vambora gagadas, vambora gagadas. Matar é uma porra, rapaz, tá achando que você tá mexendo com quem? Já chamo no cigarro aí. E aí o Tchau, tchau.